O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu mais uma vez a taxa básica de juros da economia e, confirmando a tendência, a taxa foi reduzida em meio ponto percentual. A Selic agora está em 4,5%. O resultado do Copom foi unânime. O órgão levou em conta o ambiente econômico atual e os impactos que a alteração na taxa podem trazer. O objetivo é controlar os índices de preços. Com a redução dos juros básicos, o crédito fica mais barato, incentivando a produção e o consumo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova taxa de 4,5% é suficientemente baixa para continuar impulsionando o crescimento do Brasil. Essa é a menor taxa da história. O presidente afirma que, com esses percentuais, o Brasil vai economizar a título de juros aproximadamente 110 bilhões de reais em 2020.